A volta de Satoru Gojo é um fio de esperança agarrado pelos fãs que nunca se dissolvem, mas o retorno do maior feiticeiro dessa era vai muito além do simples desejo, porque ela está enraizada em diversas dicas, entrelinhas e revelações, dentro e fora do mangá que podem comprovar que sim, Satoru Gojo vai voltar, e o custo disso será irreparável. Um voto vinculativo foi feito e Gojo vai dar tudo para vencer. Quero saber qual o voto de Gojo e como ele vai voltar à vida? Eu sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou o Vandro Fuzari, que mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem e ansiosos para o retorno de Gojo, porque ele vai voltar. Claro que ele vai... não desista. Ninguém morre por acaso em Jutsu Kaisen. Mas olha só, tem umas coisas muito interessantes que aconteceram recentemente, principalmente fora do mangá, com diversas revelações da Jump, do artista que faz a música de Jutsu Kaisen, vídeos clipes misteriosos e dicas e mais dicas do retorno de Gojo. Sim, acabou de ser a capa do volume 26 e colocaram lá o Gojo meio que abrindo o olho, mas o que isso significa? Ele pode voltar? Pode sim! Tem muita coisa que meio que até comprova, então assiste até o final se você quer ver Satoru Gojo de volta. Se você é louco no canal, assiste o vídeo. Se no final dele você acreditar que o Gojo ia voltar, você se inscreve. Agora, se você já é um feiticeiro, quem agora? Quem sobrou vivo ainda? Se você é um feiticeiro que ainda não apareceu, forte pra caramba, dispara o dedo no like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o retorno de Satoru Gojo. Então vamos lá meus amigos, após a morte de Satoru Gojo, os fãs não se conformaram com essa cena. Seguidores devotos expressaram toda a sua dor através de vigílias à luz de velas, murais de homenagem e até recorreram ao envio de mensagens ameaçadoras a Gegeia Kutame. Só que até agora, Gojo não voltou. Embora não haja nenhum plano confirmado, nós como fãs zelosos temos vasculhados incansavelmente em buscas de pistas que surgiram recentemente sobre o retorno de Gojo. Nos últimos capítulos, tivemos a explicação de como o Sukuna conseguiu usar o corte mundial em Gojo. Antes desse golpe, precisava de um símbolo com as mãos, o que certamente permitiria que o Gojo percebesse o uso dessa técnica por conta dos seus seis olhos. Mas o Sukuna, muito esperto, usou um voto vinculativo. Votos vinculativos é um dos princípios essenciais da feitiçaria em Jujutsu. Nada mais é do que o ato de cumprir regras e restrições acordadas em um contrato autoimposto que pode resultar num maior poder ou na concretização de um objetivo. Quebrar um voto vinculativo tem repercussões e o Sukuna fez um voto para o corte mundial. Em troca dele usar isso sem um sinal de mão, ou seja, apenas conjurar o corte instantaneamente, no futuro, se ele usasse a técnica novamente, teria que adicionar mais etapas para o seu uso. Ele teria que usar o sinal de mão, um cântico e direcionar o golpe. Então o Sukuna se nerfou futuramente para dar um golpe devastador e indefensável. Esse é o cerne da teoria sobre o retorno de Gojo. Um voto vinculativo e toda a sua capacidade. Sim, Gojo pode ter feito um voto vinculativo sem que tenhamos conhecimento. Pelo menos ainda. A partir da morte de Satoru Gojo, diversas coisas meio que misteriosas relacionadas ao Gojo começaram a ser lançadas principalmente fora do mangá. Eve, artista por trás da música tema de abertura da primeira temporada do anime de Jujutsu Kaisen, lançou recentemente um novo videoclipe intitulado Avant de Jujutsu Kaisen no seu canal oficial do YouTube. E esse videoclipe apresenta uma ótima animação com coisas girando em torno da série. Como os dedos de Sukuna, o reino da prisão das almas, as pinturas da morte, vários sinais de mão, expansões de domínio e muito mais. Mas curiosamente, também vemos aqui um peixe cortado ao meio. Uma metáfora para a morte de Satoru Gojo. Porque Sukuna comparou Satoru Gojo com um peixe durante a batalha. Então você percebe que é um clipe cheio de simbolismos para você se deleitar e também de entrelinhas. E tem um momento na música que certamente tem um significado profundo e pode ser uma dica de algo maior. Sim, isto pode significar que Gojo estará de volta. Tem uma parte aqui na música, entre o minuto 1h25 e 1h29, que você vê os olhos de Gojo com algumas correntes girando em volta deles. Então, inesperadamente, um dos seus olhos é completamente destruído no vídeo. Poderia ser apenas uma ocorrência aleatória? É claro, mas é importante notar que não há nenhum outro momento como esse no clipe dessa música. E as correntes, meus amigos em Jujutsu Kaisen, representam votos vinculativos. Sim, esse conjunto de contratos feito por alguém consigo mesmo ou com outros. E o envolvimento aqui de um voto vinculativo acaba tendo consequências terríveis por si só. E aqui temos o que? Os seis olhos junto de correntes que depois um deles é apagado. Simbolizando um voto. Quando o Sukuna explica a Yuji como funcionavam os votos vinculativos, você pode ver que o padrão das correntes girando na tela é exatamente o mesmo que vemos durante esse videoclipe. Mostrar as correntes do voto vinculativo em cima dos olhos de Gojo definitivamente pode significar que Gojo fez um voto vinculativo do qual não temos conhecimento. E como resultado do voto, ele perderá um dos seus olhos. E o curioso é que temos algumas evidências bem convincentes dentro da série que apoiam fortemente essas afirmações. As maiores evidências, claro, vem durante a luta entre Sukuna e Gojo. Quando o Gojo utilizou a técnica do Hollow Purple, o vazio roxo contra Sukuna, naquele momento o Sukuna pensou consigo mesmo que o Gojo já estava utilizando o vazio roxo em 120% com votos vinculativos. Agora, o que devemos prestar atenção aqui é que nunca vimos o Gojo fazer qualquer tipo de promessa dentro da série. Então, por que a Sukuna mencionaria tal coisa de ele já ter feito um voto vinculativo? A segunda evidência é trazida com a história focada em Miwa, que surge de repente no capítulo 244 e discutindo votos vinculativos durante o arco de Shibuya. Aprendemos que Miwa fez um voto vinculativo, em troca de não usar mais a espada, ela teria uma chance de liberar todo o potencial da sua lâmina uma última vez. Este era o preço que ela teria que pagar pelo seu voto vinculativo. Então notem como durante o confronto de Gojo e após temos votos vinculativos sendo mencionados. Durante a luta, após, pelo próprio Sukuna, se anteciparmos o retorno de Gojo, ele provavelmente pode reaparecer com os poderes incríveis que superam o que já era antes. Talvez as novas tonalidades de cores. No entanto, a falta de um olho pode limitá-lo a usar essas habilidades pela última vez. Seria sem dúvidas um retorno excepcionalmente valioso e exemplificando o impacto do voto vinculativo no caso de Gojo, um dos seis olhos ou o poder completo dele se perder pelo seu retorno. Na cena em que Gojo tem seu movimento final contra Sukuna e usa um dos seus ataques mais poderosos, o último vazio roxo. O seu olho direito foi desenhado completamente escuro por Akutame. E isto possivelmente foi feito de propósito para nos dar uma boa dica sobre o voto vinculativo de Gojo e como isto impactou diretamente no seu olho. Porque, olha que coisa interessante galera, quando vemos o Gojo deitado no chão, morrendo, se você olhar atentamente vai notar algumas linhas desbotadas desse mesmo olho direito de Gojo. Como se indicasse que ele tivesse perdido a visão do seu olho direito. O Tahime é uma personagem que vem desempenhando um papel significativo na trama, pode tornar-se crucial nesse ponto. Porque o Sukuna observa que Gojo desapareceu do campo de batalha por conta dos poderes de Uiui e seu teletransporte. Shoko, com poderes únicos de cura, pode talvez fazer um voto vinculativo para guiar a alma de Gojo a partir do aeroporto. E a técnica inata de U-Tahime pode ser fundamental aqui, porque ela consegue amplificar temporariamente a energia amaldiçoada de qualquer feiticeiro ao seu alcance. O Sukuna disse que a técnica amaldiçoada de Shoko deveria envolver algum tipo de cura. Mas pensa consigo mesmo que não é forte o suficiente para reviver o mortal. Mas com votos vinculativos de ambos os lados e uma técnica de buff, tudo é possível. Para adicionar mais esperança para você, recentemente tivemos a arte do volume 26 com o Gojo. Isso aqui inflamou a fandom sobre o seu retorno. Tudo porque essa imagem não é de Gojo morto e caído no chão. Parece muito mais dele abrindo seus olhos, como que voltando dos mortos. Curiosamente a capa do volume 25 mostra a Sukuna da Era Rei An na mesma posição. E isso foi antes de Sukuna assumir esta forma. Ou seja, foi um prenúncio aqui na capa e quando combinadas essas artes, elas realmente parecem um chamado para uma possível revanche. Agora, notem uma coisa também. A imagem do volume 26 de Gojo com seu foco no olho direito. O mesmo olho que parecia mais desfocado que o outro quando ele veio a morrer. Tem essa teoria de que ele utilizou um voto vinculativo no seu olho. Mas que tipo de voto poderia ser usar sua técnica amaldiçoada do vazio infinito no seu próprio corpo? O processo de morte é um processo físico de degradação das células. Nesse sentido, se você conseguir desacelerar as moléculas, Gojo poderia retardar o processo da morte do seu corpo. Ele só precisava permanecer vivo tempo suficiente até que alguém o levasse a choco para curá-lo. Talvez nem precisasse revivê-lo. E somado a isso, recentemente teve esse vídeo misterioso e sem título enviado no canal da Jump no YouTube. Por conta dessa capa do volume 26. A capa do vídeo, uma flor de lótus. A mesma que aparece no aeroporto e as flores de lótus estão ligadas à ressurreição. Bom, o objetivo de Gojo nunca foi permanecer o mais forte. Na verdade, ele queria que a sua próxima geração de feiticeiros o superasse. Se sacrificar seus poderes para sempre significasse eliminar o rei das maldições e usar suas habilidades uma última vez a todo vapor, Gojo, sem dúvidas, teria considerado um sacrifício que vale a pena fazer através de um voto vinculativo. Além disso, se a batalha entre Sukuna e Gojo tivesse terminado já com a vitória de Satoru, não teria sido uma grande história. Também não poderíamos ter visto todo o potencial de Sukuna e os poderes dos outros feiticeiros que também não teriam sido explorados. Mas agora, com Sukuna bagunçando ainda mais as coisas e mais sacrifícios sendo feitos, podemos esperar que Gojo retorne em breve. Momento que todos esperamos desesperadamente. E aí, o que você acha? Faz sentido essas revelações fora do mangá ou você nem considera isso? Eu vou ser sincero, eu acho muito curioso como tem coisas e como os fãs conseguem cavar esses pequenos detalhes. São apenas conjecturas. Mas não dá pra negar que Satoru Gojo é a cara de Jujutsu Kaisen. Muitas pessoas começaram a ver a série só por conta dele. Se você fizer um voto de popularidade de Jujutsu Kaisen agora, vão colocar Satoru Gojo em primeiro mesmo estando morto. Então o seu retorno faz sentido. Pode estragar a série? Pode, com toda certeza. Eu sou meio pé atrás com o retorno de personagem assim. Mas quem sabe a bitame consiga nos surpreender com um belo plot twist. Deixe as suas ideias, seus comentários, suas teorias. Eu quero saber o que você pensa. E se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Viu por assistir. Fui. Fui.